Porque o mercado da influência foi uma coisa que foi... é um organismo vivo, né? E eu brinco que são SKUs únicos, então assim, cada um de nós é um produto único, não tem tipo produção em série. Então assim, cada um bota o preço que quiser. Eu posso botar, ah, um milhão de reais na minha hora. Se tiver quem pague, é o meu preço, entende? Então assim, isso causa um pouco de confusão nas regras ali, né? E aí eu sinto que, às vezes, as meninas entram muito novas, entram no mercado que já está teoricamente estabilizado e elas não questionam muito as regras e elas seguem o modelo sem saber por que elas estão seguindo. E às vezes elas se incomodam, até modelo de gerenciamento, de carreira, de estar em agências. E eu acho que elas não entendem que existe uma opção que é menos cômoda, mas que não é tão difícil assim. De você fazer a sua estrutura, de você se gerenciar. E sempre foi assim comigo, não porque eu quis e fui a espertona, mas porque não tinha escolha, não existia. Então assim, eu, por sorte, obrigada a Deus, fui entendendo aquilo sozinha e fui montando a minha estruturinha. E hoje eu só sei trabalhar assim, eu não sei trabalhar sendo, estando dentro de outro lugar. Tudo meu é in-house, a minha estrutura é própria. Então eu acho que você tem que questionar mentalmente, assim. Acho que a minha lua em aquário me ajuda a questionar.